Minna! Oi, tudo bem amigos? Hoje eu trouxe whisky para conhecer São Paulo São Paulo Ele está gostando muito, né? Gostou! Então, como ele nunca comeu ramen no Brasil eu trouxe ele no famoso Jojo Ramen Jojo Ramen E hoje nós iremos provar e ele pela primeira vez irá comer ramen feito por brasileiros Então, vamos ver o que ele acha Até daqui a pouco Então, pessoal enquanto nós estamos aqui esperando na fila de espera nós estamos dando uma olhada no menu e aqui nós iremos mostrar para vocês o que é cada ingrediente Então, esse chashu nada mais é do que carne de porco marinada no shoyu Futome Rosome A única diferença é que o macarrão é grosso e o outro já é mais fino Hanjuku Tamago O ovo marinado Menma Proto de bambu cozido Boyashi Proto de feijão Miso É uma pasta fermentada de soja Nira É a cebolinha japonesa deles Nori É aquelas folhas de algas que eles usam para o sushi E acai É um mix de verduras E acai vem da palavra verdura em japonês Karamegi É o alho porói tira Ele é um pouco apimentado E o niniku É o alho picado Então, aqui são as opções de ramen que nós temos Então tem o ramen comum e o ramen jojo A diferença entre os dois É... Esse aqui possui três fatias de chashu E nada mais é do que o corpo, né? Karamegi Sukemen Eu vou pedir para o whisky que está melhor do sukemen Porque, obviamente, ele é japonês Então ele entende mais do que eu Sukemen Eles colocam noel e supe separadamente Como duas bolas Então quando nós comemos Nós pegamos noel e colocamos no supe Sukemen geralmente Nós usamos noel e noel Depois nós temos o sukemen Aqui nós temos também Os extras que nós podemos adicionar Então tem a porção de karage Que é um frango frito temperado Aqui são as porções, né? Extras que nós ponemos no dia E os fetiscos, né? Bom, agora nós vamos Fazer o nosso pedido Vamos ver como será Oi, boa tarde É... Eu vou querer um tio, ó Mas pede para tirar o meima, por favor Você? Ah... Isso é o ramen jojo Ah, o meu é jojo também, tá? Bem perfeito O que você acha? Bom, pessoal Agora ele vai provar pela primeira vez O ramen no Brasil Itadakimasu Itadakimasu In Japanese way When we eat ramen We choose egg soup Itadakimasu Yeah Minha chica Um... Um... Um.... Um... 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 Ok. Então, não está ficando? Como sempre? Você vai estar? Sim. Isso? É gostoso É gostoso É com cebola Sanoabra O miso é da zebra Que é a make ramen tasty Então é muito bom Gostoso? Gostoso Aproved? Aprovado? Bom, então vocês já sabem Quando vocês quiserem comer Um ramen saboroso Podem vir em jojo ramen Hoje 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 Muito bom Muito bom Melhor ramen que eu já comi Definitivamente Fui Se vocês querem saber onde fica o jojo ramen Nós iremos escrever abaixo do vídeo Então Sayonara Até amanhã Até amanhã Até amanhã Tchau